Olha só, foi você sair daqui, ó, eu abri ele, aí ó, desliguei, liguei de novo, aí ó, funcionando, aí ó. Olha, eu sou uma pessoa que, poxa vida, eu não tenho nada que me acuse a consciência. Aí. Meu amor, foi você sair daqui, eu só cheguei aqui em cima, e que nem eu te falei, ele tava funcionando direitinho, aí. Amém.